Vamos começar essa tarde agora, então, falando de um projeto que eu falei para vocês. É um projeto aqui do município de Curitiba, já foi aprovado há um tempinho. Eu estou com todos os dados aqui para passar para vocês. E de uma área, na verdade, que é uma área meio, assim, complexa. Eu vou avançar um pouquinho aqui e eu já volto. Ela é uma área que se chama, a área de origem é chamada Vila Terra Santa. É um projeto que tem que estar pronto, entregue, com as famílias já morando nas casas novas, outras tantas continuam nas casas velhas. Na cidade de Curitiba, ela se localiza na região sul, mais ou menos por aqui. É bem no sul da cidade, nós estamos aqui, bem no centro. E ela está no sul. É um projeto que eu sempre digo, é um projeto completo para mim, esse projeto do Terra Santa. Porque tudo que vocês possam imaginar que tem, ele tem. Então, vamos lá. O que é uma problemática no processo de regularização fundiária? Linha de alta tensão? Linha de alta tensão, ele tem. O que quer dizer isso? Famílias têm que ser retiradas do local. Tem o quê? Área de preservação permanente? Então, vamos lá. Área de preservação permanente? Tem. Tem, inclusive, mais que uma. Aqui, aqui. Essa área de preservação permanente, ela enche? A água sobe? Sobe, gente. Subia, né? Subia e subia muito, não era pouco. Tudo o que estava aqui em volta, nesse Y aqui, isso aqui tudo, ficava cheio de água, cheio de água, aqui também. Então, as pessoas, as famílias ficavam ilhadas. Bosque. Tinha bosque inicialmente aqui. A propriedade, era uma propriedade particular essa área inicialmente. Fica no Tatuquara, regional do Tatuquara, no sul da cidade de Curitiba. É bem lá pra frente, passando no Seasa. Você passa o Seasa, você passa uma ponte, que tem, logo depois vira à direita, à esquerda, e vai contornando até você chegar lá. É, no Tatuquara? Sabe que bairro que é? É, passando no Seasa, você passa a C16, né? A C16, você pega a direita e vai entrando. É, a Seasa... Na verdade, assim, ali, tudo é... Antes, anteriormente, era regional do Pinheirinho. O Pinheirinho foi dividido em dois pedaços, regional do Pinheirinho e regional do Tatuquara. Tem a questão da... Sim, é, o comecinho, ou antes, né? Então, o que que podia ter mais que fosse um impeditivo da regularização, gente? Aqui, o declive. Tudo que converge aqui pra essa parte de fundo de vale, tudo isso aqui, sempre é um declive e tem o córrego embaixo. O que mais? Famílias resistentes ao processo de regularização fundiária. Muitas. Muitas. Recurso. O recurso pra essa área, que viria, foi prometido umas duas, três vezes. Ele atrasou uns três, quatro, cinco anos. E, em função disso, o poder público, na época, ficou totalmente sem crédito. Com a comunidade, em poder trabalhar. Como tinham situações de famílias, muitas famílias vieram de fora, enfim, de outros lugares, tinham muitas... Eu falar gangue, eu falar facção, é uma coisa muito pesada. Mas, porque não era uma coisa tanto assim, mas eram grupos muito diversos e... E, entre eles, existia uma rivalidade muito grande. Obviamente, como muita parte da periferia da cidade tinha problema de segurança, problema de segurança, problema de tráfico. Um lugar onde ninguém paga, onde não tinha luz e não tinha água encanada, era escuro. Então, à noite, havia uma questão de mortes, um número razoável e que a gente pudesse saber que era bem sério. E, assim, ainda, então, com tudo isso, tanto quanto o poder público ou as pessoas de fora dessa vila tinham uma resistência em entrar, em função de um temor, um medo, alguma coisa assim, o pessoal da comunidade também tinha um temor, um medo das pessoas que estavam de fora. Porque não imaginavam que tipo de solução seria dado para um projeto desse porte. Eu vou mostrar para vocês como é que está na sequência. Bem parecido. Lembra dessa área? E é engraçado, e esse nome, todo mundo pensa, nossa terra santa, é porque o sonho das famílias moradoras... E tem muita gente boa, gente boa. Eu adoro esse projeto, como vocês dizem, muita gente boa, mas muita gente boa. Só que tem, realmente, tinha algumas situações... Liderança, que eu falei antes. As lideranças entre si tinham uma rivalidade. A maioria das lideranças eram mulheres. Elas eram mais bravas ainda. Oi? Era o contrário. Então, era uma coisa assim, era atípico, mas era um sonho muito grande de se conseguir dar uma vida boa e cidadania para as famílias que moram aí. Então, se a gente for ver, nesse processo todo, foram atendidas 1.088 famílias. 1.088 famílias são quase 5 mil pessoas. É bastante gente. Gente braba e gente descrente, isso vira quase o dobro, né? Então, é complicado. O terreno inicial, aquele que eu mostrei anteriormente... Eu vou ficar indo e voltando um pouquinho, tá, gente? Mas daí, só para mostrar. Tinha 219 mil metros quadrados, que é este contorno aqui, em vermelho. Não necessariamente era uma única matrícula. Então, imaginem, se na época existisse aquela questão da demarcação urbanística, e a gente pudesse usar assim, aqui, aqui, esse seria a nova matrícula, ou até digo mais. Poderia até criar uma matrícula, porque aqui fora do perímetro da área, aqui, ó, estão, tem outras... Foi uma invasão, sim, era considerada uma invasão. Só o seguinte, na verdade, assim, essa linha vermelha, estou me lembrando, ela é, sim, a matrícula, e essas famílias que estão em volta, ficaram de fora porque não estavam dentro da matrícula. E, na época, a gente não conseguia, se fosse o caso, ter que juntar um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, outro, e a levagem que não tinha nem acabado ainda, com certeza. Entendeu? Então, aí sim, na demarcação, se a gente conseguisse mudar o contorno aqui, ó, entendeu? Da matrícula. Abrir uma... Pega esse canto, pega aqui, pega aqui, abrir esse novo, muito provavelmente seria muito mais fácil de atender todas as famílias. Tanto que vocês vão ver que, em algumas situações, aparecem números um pouquinho diferentes aqui. Mas, voltando, então, uma área de 219 mil metros quadrados, a ocupação disso foi da década de 90. Então, há quantos anos isso já aconteceu? Quanto tempo demorou? O início efetivo da regularização fundiária foi em 2003, pela Coab, que é no município, o órgão que é responsável pela regularização fundiária. A área pertencia, então, a particulares e foi transferida para a Coab, a prefeitura, em 2006. Foi feita uma desapropriação e a área veio para a prefeitura. A urbanização, então, quando entrou asfalto, infraestrutura, ou alguma coisa nesse sentido, foi só em 2007. Porque daí, a propriedade, a área já estava em transferência para a prefeitura. A gente não poderia, anteriormente, uma vez sendo área particular, colocar recursos públicos, se fossem federais, ou o que quer que seja, em cima de área pública. E como que foi a questão do programa? Qual que foi? Foi através do PAC-PPI, que era um ardendo das secretarias do Ministério das Cidades, de intervenções em favelas, o saneamento integrado. Esta parte aqui, saneamento integrado, era uma parte do Ministério que tratava efetivamente da questão, era mesmo de saneamento, mas atendia a questão também de moradia para uma melhoria que tinha que ser. Então, o recurso vinha para um projeto completo. As famílias em área de risco, que vão aparecer na outra planta, foram, saíram de lá e foram 491 famílias. Certo? Então, o que acontece? O terreno, o terreno, era essa metragem, e ficaram na área das 1.088, 597. 491 tiveram que ir para outra área. E o projeto, enfim, foi aprovado em 2012. Então, a gente vê aqui a quantidade de tempo, desde o momento em que foi ocupado, até o momento em que o projeto foi aprovado, com recurso e tudo, podendo ser investido o tempo que leva. E nesse tempo todo, eu não digo que foi trabalhado todo mês, todo mês em campo, porque muitas vezes, a gente que trabalha com regularização, você não está sempre no campo, você trabalha no seu escritório, você trabalha no seu departamento, buscando a questão do cartório, buscando a questão da regularização. E muitas vezes, quando acontecia do poder público ter que recuar, vinha aquela questão, não estão trabalhando, o que deu nosso dinheiro, o que estão fazendo, será que vai para outras comunidades. E, felizmente, o recurso que vinha desse PAC, ele era especificamente, este recurso é para o Terra Santa. Para o Terra Santa, intervir na área, nesta área que é a área de origem, e na área que vai ser a área de realocação, de reassentamento. O que era? É uma área próxima, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, de um projeto onde as casas foram construídas, aí foi feito um loteamento novo, nos moldes de regularização fundiária, pelo tamanho dos lotes e tudo mais, mas foi feito para atender as famílias daqui. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Voltando então, lembrando, este é o contorno, é a área onde as famílias permaneceram, ficaram em 500 e tantas famílias, saíram 491. Uma de todas essas áreas aqui que estavam com a PP, algum desadensamento, que estava, vocês veem como é, um telhadinho do lado do outro, então, muita questão de insalubridade aqui. E também a questão de leitos de rua, como eu falei, que teria que alargar alguma coisa, a questão da faixa de preservação da área, e a férrea, que a gente teria que retirar as famílias, enfim, por causa dos atingimentos e assim por diante. Aí a gente pergunta, tá, mas aí todas as famílias quiseram sair numa boa, assim, não teve problema? Não, muito pelo contrário. O que a gente fez daí? Nessa área, mudou-se a mãe, daí a mãe já tinha um filho de 10 anos em 1990. Aí, em 1995, o filho já tinha 15, e em 2000 já tinha 20. Muito provavelmente, já tinha uma namorada, a namorada foi morar junto, e já criou mais uma outra família. E aí, ainda tinha, vamos dizer, terreno vazio, eles construíram do lado uma outra casa. Então, assim, para tirar uma mãe, ou na época já avó da área, outras famílias também queriam ir junto dos filhos. Muitas vezes não dava. Ou então, aqui nessa região, o filho da dona Maria construiu, mas a dona Maria mora aqui. No projeto, a dona Maria ficaria aqui, mas o filho dela teria que sair. Não queria sair. Qual foi o trabalho que nós fizemos? Conversamos com algumas famílias que não teriam, não precisavam ser relocadas, e que tinham a sua casa razoavelmente em bom estado, de médio para bom estado, e fizemos uma permuta. Qual seria a permuta? Então, o filho da dona Maria sairia daqui, iria para a casa dessa outra pessoa, essa outra pessoa aceitou ir para uma área nova, sai daqui e vai para a área nova. Então, uma relocação dentro da própria vila, entre os moradores de lá. Competia aos moradores que já estavam marcados no mapa, para saírem da área, conversar e achar uma família que queria trocar com ele. Obviamente que tinha uma gestão nossa, mas a gente não ficava, depois deles terem mais ou menos se acordado, o município fazia uma intervinha para que tudo acabasse bem, punha isso nos cadastros e ia tocando o processo. E assim nós fomos conseguindo vencer todas as dificuldades.